Olá amigos, vamos fazer mais um vídeo unboxing agora de uma atiradeira de bolinhas de plástico, que eu tenho que falar de um jeito que o YouTube não pegue nos algoritmos, como todo mundo já sabe aqui no canal, um box dessa atiradeira aqui de bolinhas e esferas de plástico para brinquedo. Então eu vou fazer um box, quando se compra no Mercado Livre, ela vem em uma caixinha assim, desse tamanho, e já vou até abrir aqui. Estava numa promoção que eu nunca vi antes, o valor normalmente desse brinquedo aqui é de em torno de R$ 250,00, no mínimo, a R$ 300,00 e aí por aí vai. Essa daqui está no momento desse vídeo aqui R$ 220,00, mas me apareceu uma promoção lá de moeda, lá que eu nunca tinha visto, onde você comprava e recebia aí R$ 11,00 de estorno na compra aí. Então o total saiu por R$ 209,00. Tá? O valor real que eu paguei aí no Mercado Livre, tá bom? Então, quando vocês comprarem aí, não sei se vai estar disponível para vocês, né? Não sei se é para todo mundo que tem a disposição aí dessa promoção aí de moedas aí em troca, onde você recebe uma porcentagem do valor de volta, né? Com desconto. Mas eu consegui comprar sim e adquirir. Com um valor de... nunca vi um valor tão baixo, né? Só quando o pessoal coloca os preços errados, mesmo, para ver um valor tão baixo, mas nesse caso aqui é o link oficial que eu vou deixar aí na descrição do vendedor, tá bom? Olha só que caixa bonita, gigante, roce. 6mm padrão, né? Das esfera plástica, ó. Das bibis. De 6mm, né? Combo, olha só, vamos ver a caixa aqui. Como a gente pode viver em lacrada com um durexinho, parte de baixo. Não tem muitas... Muita coisa aqui na caixa, né? Atenção, fabricante, tatatatatã. E do outro lado tem o quê? Do outro lado tem a especificação aqui, tá? Então vamos abrir e ver como é que vem aqui. É assim, né? E olha só como veio aqui. Tudo organizado. Principalmente temos aqui as bolinhas e esferas de plástico no saquinho, né? Eu nunca abro esses saquinhos que vêm, né? Eu tenho algumas unidades à parte. Porque eu gosto de ter mais por coleção mesmo, tá? Colecionar aqui essas esferas que tem aqui, né? É claro que a que vai estar aqui é prêmio de ótima qualidade. E olha o peso que veio, ó. Talvez seja o peso indicado para esse aparelho aqui. De 12 gramas, tá? Aí, mas é o negócio, é... Fica a seu critério testar de 15, de 20, 25, 30 gramas. Para ver o desempenho, tá? Temos o panfleto dela. Certo? Vocês podem estar dando uma olhada aí. Pausar aí qualquer coisa. Para matar a charada. De qualquer dúvida que tenha, né? E é isso aí. O vendedor colocou. Já tinha sido aberta a caixa, né? Perança o pedido. Qualquer dúvida estaremos. Clique em minhas compras. Opinar sobre o vendedor. Para ajudar, né? Contato aí no vendedor. E vamos ver como é que está aqui. Então, temos as bebidas. E temos a principal aqui. Tudo em plástico, tá? Nada de metal. Em polímero, né? Eles chamam de polímero, mas é plástico. Plástico. Caiu no chão, bateu de quina, quebrou e já era. Só super bonde mesmo. Então, é plástico. Não tem essa de polímero, não. Ponteira laranja. Desmontar ela toda. Aí tem que estudar para ver, né? Mas eu acho que é mais fácil montar ela. A base dela. Pesada. Essa base aqui parece que é mais pesada do que esse conjunto inteiro. Vamos ver. Vamos ver se eu... Aparentemente, parece que não tem muito segredo, não. Travou, já era. Temos aqui a mira. Vende uns opcionais, né? O telescópio, vende tudo à parte. Então, creio que tem que afrouxar aqui. E montar. Agora, para mim, eu teria que ver. Eu acho que, se eu não me engano, é aqui. Vai ter que afrouxar isso aqui. Vamos ver. É a primeira vez que eu estou pegando um troço desse na mão, tá? Então... Estou estudando aqui como... Ah, tá. Melhor assim. Ah, travou. Aqui a mira aparenta ser regulável. Né? Deixa eu ligar o flash. Aparenta ser regulável. Mas... Não. Agora que eu vi com o flash, não é regulável. Tá? Talvez você comprando um ou outro desse aqui que seja regulável, melhor aí. Mas tá bom. Para enfeitar mesmo, né? E aqui o... Aqui é o... Escova, o pente, né? Ou magazine. Tem vários nomes isso aqui. Não sei a quantidade exata. Tem que olhar ali no manual de quantos. Mas eu acho que vai muita bolinha aqui, hein? Vai bolinha até as horas. Não é tão pesado, mano. Para falar a verdade, esse negócio aqui é meio leve, hein? Pelo tamanho. O peso todo tá aqui, ó. Só nessa peça. Para falar a verdade. Para vocês já ficarem cientes. Olha a parte de dentro. Eu vou mostrar logo. Para o pessoal ver. Certo? Então... Embutido no plástico. Parte de trás. Então aqui o que seria? Um alongador, né? Para deixar ela maior ainda. E é isso aí, galera. Como é que... O tamanho dela, né? Deixa eu segurar aqui no meu corpo. E aqui, ó. É onde... Não é recomendável dar disparos a sempre, tá? Você vai puxar aqui, ó. Aqui é que você engatilha. Depois eu vou ver como é que funciona aqui com as bebis. Aqui puxa e gatilha, né? Não é recomendável ficar dando disparos a seco. Mas eu vou disparar aqui, ó. Bem alto o barulhento, hein? Não é recomendável, tá? Mas é... É aqui que se faz para puxar. Puxa aqui, ó. Travou, já era. Destralar, segura aqui atrás e aperta o gatilha. Aí deixa voltar. E a ideia é essa. Vou testar e ver como é que ela se sai aí, beleza? Então, vou deixar o link na descrição e tudo mais que... Bichinha é bonita. Bonita para deixar aí. Pode até pendurar na parede. Tá? Então, é isso aí. Dando continuidade. Vamos falar aqui sobre o... O carregamento. Né? É claro que eu sempre leio o manual. Quando eu pego um produto pela primeira vez. E ele já explica aqui, certo? Como utilizar. Então... Quando vem, vem desmontado, né? É claro que você vai montar. Para desencaixar o magazine, ó. É desse lado aqui, ó. Nas pistolas, normalmente, é do lado esquerdo, né? Quando você segura. Com a mão direita. Aqui já é aqui, ó. Apertou aqui o botãozinho. Ele já libera a escova, o pente, o carregador, o magazine. Vários nomes que tiver aí. Você escolhe o nome, tá? E eu achei o sistema de carregamento muito precário, terrível. Não se compara com o sistema de carregamento de uma... De uma dessas daqui, né? De uma peça dessa. Por quê? É, né? O que indica aqui, ó. Vendo aqui. O que você tem que fazer? Você tem que utilizar um... Cadê, ó? Um... Um desses bagulho aqui de encher de bolinhas, né? Que você enche, né? Uns potezinhos. Eu não tenho um potezinho. O que eles mandam é saquinho. Esse saquinho aqui, ó. Essa quantidade nunca vai encher um magazine desse. Não sei. Eles mandam esse saquinho aqui. Eu acho que é só pra enfeitar mesmo a caixa, tá? Porque a quantidade daqueles dois saquinhos nunca vai conseguir encher um magazine desse. Por quê? Você vai ter que tirar isso aqui. Tá? E vai ter que encher. É o que recomendava. Encher isso aqui, ó. Tem até a barra de ferro ali que dá pra ver lá. Pra dar o peso, né? Aí essas bolinhas vão encher. Vão encher, encher, encher. E vai começar a subir. Até um certo nível. Repare que tem um furo bem aqui onde tá o meu dedo aqui, ó. A altura do nível, né? Porque é quando você puxa isso aqui, segura aqui, ó. O furo fica acima da... Do pito aqui do plástico. Que empurra as bolinhas pra cima, né? Então imagine. Você tem que encher isso aqui. Quando a bolinha estiver aqui. Aí que ela vai começar a correr para o lado pra poder subir aqui, ó. Mano, é um projeto muito mal elaborado isso aqui, mano. Muito mal pensado. Não sei que diabo que eles fizeram. Você tem que gastar umas 500 bolinhas, bibis aqui, ó. Só nesse negócio aqui, ó. Elinha enche pra encher. Fora as que vão encher aqui também. Pra poder depois, se você der sorte delas saírem por esse buraco. Aí elas começarem a subir por aqui por fora aqui, ó. Mais ou menos umas 15 bibis. Vai. Que você vai ter disponível pra utilizar lá, tá? Não significa que todas vão sair. Eu abri isso aqui. É terrível. É mal feito. O caminho que é percorrido é terrível. É terrível. É terrível. Eu vou abrir só pra... Não, não vou abrir não. Vou deixar um outro vídeo só pra poder mostrar. Eu desmontando esse brinquedo aí inteiro. Eu nem vou abrir. Mas eu abri e eu vi que o negócio é muito mal feito, tá? O que que eu optei? Eu prefiro fazer igual com as... As tradicionais, né? Aí puxo o gatilho e vou por aqui mesmo, tá? Ele tem uma travinha ali, ó. Que segura as bolinhas. Mas aí eu vou empurrando. Coloca aqui e vou empurrando, ó. Eu acho muito melhor ir por aqui, ó. Do que encher. Sem contar que isso aqui fica uma barulheira. Quando isso aqui tá cheio, tá? E outra. Quando encher, não dá pra deixar essa trava aqui. Por quê? Eu vou empurrar uma bebida aqui. É pra mostrar o que acontece, ó. Quando empurra, a bolinha passa direto e cai lá pra dentro. Tá? Imagina isso daqui cheio de bolinha aqui, ó. A barulheira que fica parecendo um chocalho. Tá? Então nem compensa. Quando você for encher, deixa solta aqui. Segura mais ou menos até a metade aqui e vai empurrando. Só pra elas irem ficando presas aqui. Mais ou menos até a altura, né? Não deixa passar pelo buraco não, tá? Só vai enchendo. Coloca aí alguns. Isso é o melhor método. Eu acho que é até mais rápido que você ficar desperdiçando mais de mil bolinhas dentro de um carregador. A não ser que você vá praticar com um profissional na área, né? Eu tô falando como um leigo. Um usuário padrão como eu. Que eu vou utilizar dentro de casa aqui. Tentando furar a latinha e rasgando papel. Então, eu vou colocar aqui, ó. Tá vendo? Já tem algumas aqui, tá? E as outras, ó. Já estão... As outras, ó. Sem falar que fica umas enroscadas aqui às vezes, tá? Beleza. Tem a tampinha. Projetozinho. Sem vergonha isso, ó. Ela fica presa ali, ó. Tá? Ela só vai ser liberada após. Eu já mostrei aqui como que é, ó. Olha lá o buraquinho lá. Como que é, né? O botãozinho que libera, né? Você vê ele funcionando do lado de cá. Beleza. Cadê? O jeito de encaixar aqui, ó. Ele tem um trilhozinho aqui, ó. Primeiro você coloca aqui, nesse ângulo. Tem que colocar o primeiro ângulo aqui, pra depois ir. Certo. Outro detalhezinho é esse botão de seme aqui, que eu tava lendo aqui, uns detalhes, né? Todo mundo recomenda não dar disparo seco, sem as bolinhas. Mas aqui ele fala que Rick pode, tá? Diz que nem tá escrito aqui, ó. É uma contradição, né? Ó, dispare alguns em seco no modo seme, tá? Pra poder verificar se tá vazio mesmo ou não, né? Só que aqui, ó, nesta daqui que eu comprei, o safe é a trava, tá? Aqui o gatilho não se mexe. Quando coloca no seme, o gatilho mexe só um pouquinho. Mas mesmo assim, não, não chega a disparar nada. Ó, não vai, tá? Não libera. Aqui, safe travado, o seme não libera nada. Pelo que eu vi aqui, né? E no alto que libera, ó. Eu coloquei, né? Acabou disparando a bolinha aqui, que eu esqueci, que tava aqui com o negócio. Então, liberou, deu certo, né? Tomem cuidado que essa bichona aqui, essa M4, é muito potente. Não se compara com a pressão de uma bichinha dessa. A pressão disso aqui é muito alta. Se isso aqui deve ter, vou dar um exemplo, uns 220 FPS, isso daqui chega a 300, né? Tem modelos que vem marcando 300 e pouco, mas quando o cara vai medir lá no buraquinho lá do aparelho, marca 400, 500, tá? É muito alta. Tomem cuidado, isso daqui dispara, bate na parede, recocheteia em tudo, igual aconteceu aqui agora, tá? Então, nem sonhar perto de televisores LCD, de LED, nem sonhar, tá? Espelhos, tome muito cuidado. Outro detalhezinho que eu tava vendo aqui, a mira. A mira disso aqui também é muito complicada. É muito mais fácil você mirar com a bostiquinha dessa daqui, do que com um tramboy desse tamanho, tá? Tudo aqui é enfeite. Tudo. Tudo que tá aqui é enfeite, nesse plástico. Esses modelos de plástico baratinho, tá? Tudo é enfeite. E você consegue até achar um ponto, mas você vai ter que pesquisar na sua própria peça que você comprar, tá? Porque ela é maleável, ela é mole. Então, você vai mirar aqui, mas a peça pode estar meio troncha, torta, né? Isso é plástico, você tem que entender que não tem uma precisão milimétrica. Então, ela mexe, é mole, tá? Então, mas ela é durinha, ela não fica folgada balançando, não. Ela é durinha, ela é toda durinha, tá? Quando ela compra novinha. Ela vem com essa mira. Eu tentei ajustar aqui, eu coloco aqui ela pra trás e ela pra frente. Pra poder ajustar ela, eu tenho que usar uma chave de fenda aqui, ó. Pra poder afrouxar, ó. Tá vendo? Vou demonstrar pra vocês, né? Tem uma porca aqui, porque girando isso aqui não resolve nada. Olha lá, o parafuso continua parado, ó. Usa uma chave de fenda de Lego. Eu coloquei aqui nesse ponto, né? Daqui e fui procurando a mira exata. Eu fui aqui, depois coloquei mais aqui. E achei mais ou menos nesse ponto aqui, nessa minha aqui, ó. No limite, né? Coloquei aqui, né? Ah, o lado aqui, ó. Eu posso até tentar inverter ela pra ver se melhora alguma coisa, tá? Na mira pra tentar. Porque isso aqui vai influenciar pouca coisa no ângulo, tá? Mas vai ficar meio estranho, porque vai ficar meio fora, né? Do ponto, ó. Não fica com o design da arma, né? No máximo, no máximo aqui. Aí eu dei uma leve encostada. Nunca aperte os parafusos disso aqui com força. Encostou de leve, já era, tá? Isso aqui é plástico. Expanda mais facilmente do que nos de ferro fundido, né? Que eu falo. E aqui, outra coisa, ó. Tem uma mira aqui, ó. Opcional. Ela se movimenta, ó. Ela é mole desse jeito, tá? É só encaixada, tá? Não é pra apertar parafuso aqui pra ficar durinho, não. Ela é molinha, assim. Então tem um furinho pequeno. E o furinho grande que você pode olhar. Pra poder tentar centralizar com a pontinha aqui, ó. Né? Aí você tenta achar o ângulo da mira. Utilizando aqui uns pontinhos. Tem três pontinhos aqui. Bem pequenininhos. Que eu não sei nem se a câmera consegue pegar. Tá? Tem três, ó. Um em cima. O do meio. Um do meio. Liga o flash. E o de baixo, ó. Você tem que olhar entre eles. Você tem que ter uma boa visão, tá? Se você usar óculos aí, vai ficar até meio complicado. A não ser que você tenha uma visão muito boa com óculos pra poder tentar enxergar. Porque o que eu tento mostrar é que você vai ter que... Deixa eu segurar aqui. Eu não sei se eu vou conseguir dar outra. Tirei aqui a coronha. Aí dá pra ter uma noção. Olha lá. Da mira. A mira tá lá na frente. Né, ó. Cadê? Cadê? Ali, ó. Tem que colocar bem no meio. É que o vídeo não quer focar lá na parte da frente. Olha lá. Agora sim. Então, olha pela mira, ó. Mais ou menos assim. É que quando você vê com o olho é outra coisa. Aí tenta dar um... Vai ser muito difícil acertar. Mas a ideia é essa. Você vai ter que procurar um daqueles três ângulos ali. Qual que tá melhor pra você, tá? Ó. Nenhuma assim ainda consegui acertar, hein? Na cagada ali. Aqui caiu a bolinha. Mas eu acertei. Tá? Mas a ideia é essa. Esse buraquinho maior é até melhor, tá? Mas... De resto, ó. Ó, virou uma MP5, né? Lembra muito uma MP5, né? Mas de resto... É bacaninha. Pra quem nunca teve uma na vida igual eu. Tá? Não gostei do esquema do pente, né? De carregamento de sistema. O sistema safe aqui eu poderia falar que não funciona, né? Se eu for comparar com a explicação do manual. Né? Pra poder... Essa explicação louca aqui que o manual fala, né? Que ele explica, né? Mas de resto, ó. Bacaninha. Dá pra usar assim, hein? Tá? A ponteira laranja não sai. Se eu for tentar descolar ela aqui eu posso quebrar, né? Eu pensei que ela tava quebrada, mas não tá. Ela tem esse design aqui pela metade. É assim mesmo. Mas ela não tá quebrada. É o design. E é isso aí, ó. Vem até um suportezinho pra prender, né? Comprar aquelas correias. Tá pôr no pescoço, no ombro. E é isso aí, galera. Beleza? Vou deixar o link na descrição do vídeo. Pra quem se interessar aí, ó. Foca aí, vídeo. Pelo brinquedo aí. Beleza? Então... É isso aí. Fui.